Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, estamos aqui no projeto obra ao vivo, o projeto Closet Guarda-Roupa Drywall, para quem não viu tem no canal aí todo o passo a passo desse projeto, é um Closet Guarda-Roupa totalmente estruturado em drywall com elétrica decoração e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês todas as medidas que eu usei nesse projeto, as medidas por fora e por dentro, para vocês terem aí uma noção das medidas de um Closet Drywall e também vou mostrar nesse vídeo como que ficou todo o Drywall aí feito, toda a parte do Drywall está pronta os próximos passos agora serão acabamento e instalação dos acessórios do Closet e vamos começar passando aí as medidas, acompanha aí que vocês vão entender então começando aí as medidas do lado de fora, eu tenho aí o pé direito do meu ambiente é de 3 metros e 7 centímetros é um pé direito acima do padrão, é um ambiente aí com o pé direito bem alto o padrão de pé direito costuma ser de 2,55 até 2,75 e aqui eu tenho um pé direito aí super alto de 3 metros e 7 centímetros a largura do meu projeto é de 3 metros e 95 centímetros, a largura total do meu projeto e com relação aos andares do guarda-roupa, a parte de baixo tem de altura 1,96 metros, que é a mesma altura aí da entrada do Closet e a parte superior, o maleiro, tem 1,02 centímetros de altura é um maleiro bem grande aí por causa do meu pé direito, que é acima do normal no caso, se você for fazer um projeto desse num ambiente de pé direito menor, aí o seu maleiro vai ter uma altura menor e prosseguindo agora na parte de dentro, a começar aqui pela entrada essa entrada aqui tem 70 centímetros de largura, uma entrada bem confortável aí nessa medida são 70 centímetros e agora aqui chegando na parte de dentro, na qual aí todo o drywall bruto foi finalizado foi feito aí tratamento de juntas, tratamento de quinas toda a parte em drywall do Closet foi finalizada e eu vou passar agora as medidas internas aqui e uma medida muito importante é a largura do guarda-roupa, que é padrão essa largura aqui do Closet é uma medida padrão e ela tem aí 50 centímetros, que é o ideal aí pra guarda-roupa e com relação aos compartimentos, que são gerados aí de forma livre, conforme o seu projeto eu vou passar aí as medidas que eu estou usando a bancada principal, do tampo até o chão, ela está com 80 centímetros de altura e com relação à medida do tampo da bancada até o teto eu tenho 1 metro e 15 centímetros e essa área interna do guarda-roupa, que vai ser cabideiro é maior aqui, ela tem 1 metro e 41 centímetros de comprimento e essa área central aqui, que terá aqui um calceiro deslizante, que será instalado e aqui em cima serão nichos bipartidos feitos em marcenaria esse compartimento menor, ele tem 78 centímetros de largura o calceiro deslizante vai ser colocado no nível desse risco e em cima aqui serão nichos bipartidos feitos em marcenaria e o outro compartimento menor aqui, a bancada está na mesma medida da outra mostrada e a parte interna aqui tem 76 centímetros de largura e como eu tinha dito anteriormente, a distância do tampo do maleiro até o teto é 1 metro e 2 centímetros e como o guarda-roupa foi feito de forma invertida, virado para a parede para ser um closte aí que a pessoa entra dentro o corredor interno aqui, ele tem 80 centímetros de largura que é um corredor aí bem confortável, super grande aí no caso aqui como o quarto era bem grande, deu para fazer um corredor nessas medidas mas se você tem menos espaço, você pode diminuir esse corredor você pode fazer aí um corredor com 70 ou no máximo 60 centímetros menos de 60 eu não recomendo e com relação a parte do drywall, ela foi finalizada como vocês podem estar vendo aí foi feito aí o chapeamento dessa contra-parede que vai ter aqui uma luminária de serviço o outro lado também, outra contra-parede que vai ter outra luminária lá foi feito aqui uma caixinha de passagem elétrica totalmente em drywall para ter aqui a conexão do cabo da internet para a pessoa ter um acesso posteriormente vai ser colocada uma tampa nessa caixinha totalmente feita em drywall e todo o drywall aí foi finalizado foi feito o tratamento de juntas tratamento de quinas todas as quinas aqui foram tratadas com fita de alto desempenho o projeto está ainda na massa bruta não foi lixado a próxima etapa começa o acabamento que a gente vai começar a lixar passar um pouco mais de massa e depois a instalação aí dos acessórios internos do closet drywall e é isso aí pessoal ficou um closet bem grande, bem confortável uma estrutura aí enorme um guarda-roupa closet drywall invertido com bastante espaço interno nos próximos episódios aí eu vou estar mostrando todo o acabamento terminar a parte elétrica e iluminação instalação dos acessórios os próximos episódios aí você não pode perder vai ser várias surpresas aí para o canal e essas foram as medidas aí totais aí do projeto projeto bem grande eu espero que esse projeto sirva de inspiração aí para quem quiser fazer um guarda-roupas de drywall na sua própria casa ou até mesmo para os seus clientes é um projeto aí que gera uma economia muito grande sai bem mais barato que você está fazendo na marcenaria convencional e se gostou do vídeo deixa um like aí para ajudar o canal para ajudar o projeto e a todos aí um forte abraço muito obrigado e fique com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto